Olá, eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Gênesis 26 Eu aprendo tantas coisas com Isaac. Eu aprendo com Isaac, por exemplo, como prosperar em terra estranha. Eu aprendo com Isaac como permanecer na presença de Deus mesmo quando todos estão sem ela. Eu aprendo com Isaac que quem tem uma aliança é favorecido por Deus. Gênesis 26 A partir do verso primeiro, acompanha comigo por gentileza. Eu quero que você, se tem alguém que não tem Bíblia perto de você, aí você compartilhe com ele o que diz Gênesis 26. Tá bom? Vamos lá? Sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar. Avistar-se com Abimelec, rei dos filisteus, apareceu então o Senhor a Isaac. E disse-lhe, não desce-lhe, não desce-lhe, fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo, eu te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência eu darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6 diz assim, Isaac pois, permaneceu em gerar. Versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu cem por um, porque Deus, o Senhor, o abençoava. Enriqueceu-se Isaac, prosperou e ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso, colocaram lixo em todos os poços que os servos de seu pai, Abraão, haviam cavado nos dias de Abraão. Enchendo aqueles poços de terra ou de lixo. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali, e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus, haviam entulhado, depois da morte de Abraão. Então, abrindo poços, deu-lhes os mesmos nomes que já seu pai havia posto. Ó que coisa, tem coisa que a gente precisa imitar dos outros. Tem coisa que a gente precisa aprender dos outros. Tem coisas que são boas coisas para fazer, para pôr em prática. Isaac fez o que o pai fez. Eu quero declarar uma palavra aqui. Tudo que você fizer dentro da sua casa esse ano, com Deus prosperará. Eu preciso falar de novo isso. Tudo que você fizer, teu filho e teu neto, vai colocar em prática. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente doce. Mas os pastores de Gerar, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou aquele primeiro poço de Isaac. Porque contenderam com ele. Então cavaram ainda outro poço, um segundo poço. E como também por causa desse contenderam, recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Partindo dali, cavou ainda um terceiro poço, um outro poço. E como por esse não contenderam, olhou para ele e lhe chamou de Reubot, dizendo, Porque agora, nos deu lugar o Senhor na terra. E prosperaremos. Dali subiu para Berseba. E na mesma noite, lhe apareceu o Senhor. Posso declarar uma palavra? Que esse ano eu estou sentindo, assim, dentro de mim. Deus vai aparecer para muita gente esse ano. Eu vou falar de novo. Deus aparece no versículo 2, quando havia uma crise. E Deus apareceu de novo no versículo 24, quando a crise está terminando e a bênção dele está chegando. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Dali subiu para Berseba, verso 23. E na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei. Multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali Isaac um altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac começaram a abrir ali mais um poço. Diga comigo assim, se você puder, põe a mão sobre o teu coração e diga, Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu quero que você fale isso convicto, pelo amor de Deus. Fale isso convictamente e diga assim, Eu sou o que a Palavra de Deus diz que eu sou. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E diga assim comigo, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Pai, abençoa a tua Palavra hoje à noite, que é uma Palavra destinada para essa noite profética, para esse ano. É um ato profético, eu vou declarar de novo, Senhor. É um ato profético para esse ano. Eu quero declarar, em cima da história de Isaac, um ato profético para esse ano. Simbolizando o mês de janeiro. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Quem concorda, diga. O tema é esse. Deus vai favorecer você. Você poderia dizer para duas ou três pessoas aí, diga. Esse ano Deus vai favorecer você. Se você puder, até diga para duas ou três pessoas assim, esse ano Deus vai dar respostas favoráveis para você. Vai ser favorável, vai ser até o favor. Isaac. O nome dele significa sorriso, alegria. É interessante que... Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, preste atenção. O nome dele não perde o efeito dentro de uma crise. Vou falar de novo. O nome dele não perde o efeito. O nome dele não perde a característica. O nome dele não perde aquilo que é realmente por causa de uma crise. O texto começa dizendo que sobrevindo fome na terra, além da primeira que já havia tido. Já tinha tido um problema, uma fome, uma escassez, uma luta. E agora já era a segunda vez. Aqui é a terra dos filisteus. Não precisa nem falar. Eu vou falar para você quem é descendente dos filisteus. Quem lembra aqui de Golias? Golias é um descendente dos filisteus que assombrava o povo hebreu, o povo de Israel. Ele gritava por 40 dias. Tem um homem aí para me enfrentar? Por 40 dias ele gritava. Tem um homem aí? Tem um homem aí? Olha o que os filisteus faziam. Colocava fogo em raposas. E soltava no meio dos cereais, da plantação de Israel. Israel era... Os filisteus eram uma tribulação na vida do povo de Israel. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quais são as coisas que são uma tribulação na sua vida? Quais são as coisas que têm levantado uma crise e que você não tem conseguido se posicionar para vencê-la? Eu quero liberar uma palavra profética. Posso? Posso? Se você quiser receber, receba do jeito que você quiser. Com as mãos, se colocando em pé, falando glória a Deus, abrindo as mãos, do jeito que você quiser. Eu quero declarar essa palavra. Esse ano, você vai viver o favor de Deus na sua vida. Eu vou declarar mais uma vez. Isso aqui não é uma palavra de ânimo para você. É uma palavra do céu. Uma palavra da Bíblia. Uma palavra daquilo que está escrito aqui. Esse ano, não é porque você é bonzinho, legalzinho. Porque você dá diziminho. Porque você faz coisinha boa. Você faz caridadezinha. Não, 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 não. Nada disso. Esquece. Ou porque você acha que você é muito santão, santarrão. Esquece. Ou porque você acha que você é muito ruim. Eu não sou merecedor. Eu quero declarar essa palavra. Esse ano, por causa da graça, misericórdia, e da bondade dele, você vai viver o favor dele sobre a sua vida. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir um aplauso ao Senhor aqui dentro? De gente vencedora. Que recebe essa palavra dizendo, é para mim, eu quero. Eu recebo. Isaac é alguém que nasceu no meio de uma dificuldade. Isaac é uma promessa. Diga assim comigo, Isaac? É uma promessa. De Deus. Para quem não tinha perspectiva nenhuma de ter filhos. Você sabia disso? Você já conhece a história. Isaac é uma promessa. De Deus. Para quem não tem perspectiva nenhuma. Para quem não tem jeito. Como é que uma mulher de 100 anos quase vai ter filho? Vai engravidar do que? É como? E aliás, o marido também está nessa idade avantajada. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa. Mas, Isaac é uma promessa viva daquilo que Deus faz de verdade. E agora, Isaac está aqui no capítulo 26, no meio de uma terra estranha, no meio de uma terra que não vai produzir, aliás, que é contrário à produção. No meio de uma terra que não vai produzir, no meio de uma terra que não vai produzir, no meio de um povo desconhecido, mas ele tem uma coisa que faz a diferença na vida dele. Ele tem sobre ele o favor de Deus. Eu preciso falar antes de pregar, meu Deus do céu. Se você tiver o favor de Deus a seu favor, se você tiver o favor, se você for favorecido por Deus esse ano, pode ter demônio, satanás, pode ter crise, pode ter luta, pode ter dor. Você vai sair vencedor em todas elas, em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Se você se apossar do favor de Deus, se você se apossar do que Ele já fez, se você dizer, eu vou viver o que Ele já fez. Já era, irmão. Já era. Porque tem coisa que Deus já conquistou para mim e para você, não queira conquistar você. Eu vou falar de novo. Tem coisa que Deus já conquistou para mim e para você, não queira conquistar pela misericórdia. Se não você está falando, Ele não vale nada. A força dEle não serve para nada. A graça dEle não é para nada. Eu sou mais poderoso. Imagina. Atitudes de alguém que vive debaixo do favor de Deus. É o que eu encontrei na vida de Isaac. Primeira atitude, está com a tua Bíblia aberta aí? Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te di, certo. Como que no meio de uma terra estranha, de um povo estranho, de um lugar que os olhos, a percepção dizia assim, aqui não vai dar nada, aqui não tem jeito, aqui não tem colheita. E aliás, é muito fácil de Abimelec me matar. É tão, ó, o medo era tão grande, eu não li o texto. Que Isaac fala assim para Abimelec, essa menina que está aí comigo é minha irmã, viu seu rei. Imagina. Era a esposa dele. Mas o medo fez ele dizer assim, ela não é minha esposa não. É minha irmãzinha. Imagina. Olha o nível da coisa. E olha que interessante. A primeira atitude de quem vive debaixo do favor de Deus, é permanecer firme no seu chamado. Deus vem e fala para ele assim, não desças ao Egito. Permaneça aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu fico pensando. Nós que somos imediatistas. É verdade, não é? Você conhece alguém imediatista? Eu prefiro ser mais realista. Porque o realista, ele observa as coisas e vê o caminho onde ele pode andar. O imediatista quer sempre do jeito dele. Eu quero desse jeito, eu quero desse jeito. E nem sempre dá do jeito que a gente quer. Mas o realista, ele olha e fala, o melhor caminho é esse. Quando Deus fala com Isaac, ele fala assim, para o Egito, eu não volto nunca mais. Que aliás, a Bíblia declara assim, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Olha para quem está perto de você e diga para ele assim, eu estou vendo que você tem cara de quem não anda para trás não. Você só anda para frente, meu filho. Eu estou vendo que você tem um objetivo, você tem um alvo. Eu estou vendo que você vai para cima. Cadê a glória a Deus aí? Cadê a aleluia, gente? Quem é que merece o favor de Deus? Ou recebe o favor de Deus? Ou está de parte do favor de Deus? Quem permanece firme no seu chamado? Bota no peito e diga, eu tenho um chamado de Deus. Eu sou chamado por Deus. Você quer ver? Você é chamado de filho, você é chamado de sacerdócio real. Você é chamado de nação santa, de raça eleita, de povo, de propriedade exclusiva dele. Para anunciar a virtude daquele que chamou. Ah, quem pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Deus não tem prazer quando a gente retrô. E por isso ele vem e fala com Isaac. Isaac, não volta para o Egito não. Voltar para trás nunca mais. Andar para trás nunca mais. Ah, posso fazer declarações aqui? Esse ano você não vai andar na história do saudosismo. Era assim, acabou, não tem mais. Não, não, não. Eu declarei aqui no começo do culto. Você vai viver situações novas com Deus. Eu preciso falar isso de novo. Isaac, para aqui, parece que está tudo o contrário. Em doze versículos a história dele muda. Sabe por quê? Porque ele não olha para trás. Ah, meu Deus do céu. Deus não tem prazer em quem anda para trás. Deus quer, ele tem alegria em quem anda para frente. Não dessas ao Egito. Ele fica ali onde Deus fala com ele. O melhor lugar para estar, não é o lugar onde eu quero estar. O melhor lugar onde estar é o melhor, é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Aliás, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou reformular a pergunta aqui. A palavra aqui. O melhor lugar para Deus realizar o meu sonho, não é o lugar onde eu quero ir. É o lugar onde Ele quer que eu esteja. Esse ano, eu preciso falar isso para alguém aqui. Não precisa ficar procurando. Você já foi encontrado por Deus. Agusta os teus ouvidos, por favor. Esse ano, não precisa ficar procurando. Vou procurar aqui, na Mundial, na Triblial, nessa aqui, na Pentecostal, na Universal, na Mundial, na Estelar. Eu vou declarar uma palavra sobre você. Esse ano, não fique procurando igrejas. Ajude a construir essa daqui. Olha para, quer aplaudir? Aplauda ao Senhor, aplauda. Mas aplauda com graça. Aliás, melhor dizendo, diga para alguém que está ao teu lado aí. Deus, chamou você, para você construir essa igreja. Eu não estou falando prédio, não. Construir vidas, levanta as tuas mãos. Construir histórias reformadas, novas, novos recomeços. Eu quero até declarar que, esse ano, você vai ser boca de Deus para a vida de muita gente. Com as mãos abertas. Isaac foi bênção na vida de Abimelec. Ai, meu Deus do céu. Deu até banquetes para ele comer. Esse ano, você não vai amaldiçoar quem te persegue. Muito pelo contrário. Você vai dar banquete para quem te persegue. E por causa disso, você vai ser promovido. Esquenta a cabeça com gente ruim, não. Esquenta a cabeça com quem quer parar você no meio do caminho. Não olhe para trás. Creia, eu tenho um chamado. Eu permaneço firme. Eu fico aqui. E daqui eu não saio. Deus disse assim, em Lucas 24, 49. Permanecei na cidade. Não se mexam. Porque tem tempo para ir. Tem tempo para andar. Tem tempo para correr. Tem tempo para chorar. Tem tempo para rir. Mas tem tempo que Deus fala assim. Fica aí e cala a boca. Vou falar de novo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para se levantar. Tem tempo para ficar ansioso. Tem tempo para rir. Tem tempo para chorar. Tem tempo para caminhar. Tem tempo para tudo. Mas tem um tempo que Deus fala. Fica aí e cala o bico. Deixa papai resolver isso. Levanta as tuas mãos. Esse ano não ande ansioso. Não saia correndo na frente. Não saia atropelando. Aramanchuribian da larabaxuribian da larabagadai. Receba essa palavra. Esse ano fica na dependência dele. Na graça dele. Debaixo do favor dele. E você pode ter certeza de uma coisa. Não precisa procurar muito. Porque ele já te encontrou. E se você está encontrado. Lá vem resposta favorável. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Cadê gente? Segunda atitude. Isso aqui é muito joia. Versículo 3 a 6. Está com a sua bíblia aberta? Segunda atitude. De quem vive debaixo da graça de Deus. Versículo 3 a versículo 6. Habita nela. Serei contigo. Eu te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que fiz Abraão teu pai. Multiplicarei, meu Deus. A tua descendência como as estrelas dos céus. Lhes darei todas estas terras. Na tua descendência. Serão abençoadas. Todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Guardou os meus mandamentos. Os meus preceitos. Os meus estatutos. As minhas leis. Isaac, pois. Ficou em. Gerar. O texto cita Abraão. Abraão, meu amigo. Abraão, 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 Abraão. Sabe porquê que? Sabe porquê que Isaac. Recebeu. O favor de Deus. Porque antes de Isaac. Teve alguém que orou por ele. Alguém que fez algo. Pastor. Alguém fez coisa ruim na minha família. Está quebrado em você. Mas alguém lá atrás. Meu pai serviu. Meu avô serviu a Deus. Amou a Deus. Amou a sua palavra. Pode ter certeza. Que isso está acreditado. E vai alcançar você. Você não entendeu. Preciso falar de novo. Meu avô serviu. Amou. Foi boa pessoa. Serviu a Deus. Andou nessa terra dignamente. Você pode ter certeza. Que o que foi plantado. Você vai colher. Quem concorda. Diga glória. Deus. Diga aleluia. É isso que está acontecendo. Na vida de Isaac. Sabe uma segunda coisa. Que eu aprendo aqui. Sobre o favor. Quem anda debaixo do favor de Deus. Ele vive. Das promessas. De Deus. Diga para alguém que está ao teu lado aí. Esse ano. Não ande em desespero. Diga. Sobreviva. Das promessas de Deus. E pode falar para alguém que não crê. Elas vão alcançar você. Aliás. Diga para alguém. Eu estou vendo essas bênçãos. Já correndo atrás da sua vida. Está correndo para te alcançar. Para te pegar. É assim que Deus trabalha. Ah pastor. O senhor está pregando sobre bênção fácil. Eu queria bênção difícil. Vamos orar em cima da taxinha. Vamos pôr milho. O que Deus fez. Ele já fez. E eu preciso falar de novo. O que ele prometeu. Ele já prometeu. Meu irmão. Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou. Acabou. Só toma posse. Entra. Entra. Mergulha. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Olha as promessas do versículo 3. Habita nela. Olha a primeira promessa. Serei contigo. Olha a segunda promessa. Te abençoarei. Ai, ai, ai. Porque a tua descendência. Eu darei todas estas terras. Eu confirmarei o juramento que eu fiz a teu pai. Eu vou multiplicar a tua descendência. Vai ser como as estrelas do céu. Eu vou dar todas estas terras para a tua descendência. Em você serão abençoadas todas as nações da terra. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Levanta as duas mãos. Eu estou crendo que é do Brasil. Nós vamos alcançar a Venezuela. A miséria vai sair da Venezuela. Da Bolívia. Vai sair da América do Sul. Eu estou crendo que a graça vai ser tão grande. Que ela vai ser multiplicada. E as nações vão ser abençoadas debaixo desse governo. Quem está crendo nisso? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Posso falar uma coisa para você? Esse ano de 2017. Tem promessas de Deus para a sua vida. E tem muitas. Então não fique apavorado. Não fique desesperado. Não fique com medo do rei. Deus tem uma promessa para você. Não é o pastor. Não é o bispo. Não é o apóstolo. Quem tem promessa para você é. E se ele falou, meu irmão. Tem jeito, não. A atitude de alguém que vive debaixo dessa graça. Ele crê. O tempo está escuro. Eu estou crendo. Tem sol. Estou crendo também. A conta bancária está cheia. Estou crendo. Não tem nenhum centavo lá. Estou crendo do mesmo jeito. As coisas estão... Estou crendo. Hoje eu ouvi uma palavra de alguém. Sobre um livro do Terry Osborne. É verdade isso. O plano de Deus. É que aquele que confia nas promessas dele. Não morra de enfermidade nenhuma. Mas morra velho e fartos de dia. Cabelinho branco. Deitou na cama. E só apagou a bombinha. Fala, vou levar meu servo agora. Profetiza para dois ou três. Aí pode falar. Você não vai morrer de doença nenhuma. Você vai morrer. Você vai partir daqui velhinho. Farto de dias. Abençoado. Posso declarar uma palavra aqui? Ninguém vai morrer de ansiedade esse ano. Ninguém vai ficar ansioso. Abre as tuas mãos. Ninguém vai ficar mais gordo. Nem mais gorda. Por causa da ansiedade. Não vai cair cabelo. Não vai dar química no seu corpo errada. Seu hormônio não vai abaixar. Nem aumentar. Você vai estar debaixo do favor do rei. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Viva das promessas de? E tem muitas. São centenas. São milhares. E é para mim e para você. Só se aposta dela. Entra nela. Viva nela. Creia nela. Não negocie por nada. Terceira atitude. De quem vive debaixo desse favor do rei. Versículo 12. Isso aqui é forte. A gente lê aqui muitas vezes. Quando a gente dizima e oferta. Semeou Isaac naquela terra. O texto parece que até está. O texto está pondo aquela terra assim. Naquela. Está desvalorizando. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano. Recolheu. Cem por um. Porque havia um segredo. O Senhor. O abençoava. Sabe qual vai ser o teu segredo esse ano? Não é muito trabalho. É a bênção de Deus. Sabe qual vai ser o teu segredo esse ano? Não vai ser muito esforço. É a bênção de Deus acompanhar a sua vida. Quando eu vejo o Barack Obama. Eu vejo o nome Barack Obama. Que Barack vem de multiplicação. Fecundidade. Barack é a bênção na raiz da palavra. Barack Obama. Barack. O cara dos Estados Unidos que era o presidente. Toda vez que eu ouço o nome dele. Eu falo assim. Esse cara é abençoado. É fecundo. É multiplicativo. Tudo que ele põe a mão. Prospera. Abençoa. Pensa bem. É a mesma coisa você ter um menino. Hoje colocar o nome dele de abençoado da Silva. Por onde ele vai? Quem é? O abençoado. Chegou a visita. Quem é? O abençoado. Quem chegou na igreja? O abençoado. Se eu fosse você. Eu levantaria as mãos para declarar. Tudo que eu fizer. Vai ser abençoado. Tudo que eu fizer. Vai ser próspero. Tudo que eu fizer. Deus vai me dar a vitória. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Você pode declarar para alguém aí? Vai ser cem vezes mais. Declara. Vai ser cem vezes mais. Terceira atitude. Isaac semeou onde ele estava plantado. Ele semeou naquela terra. Está dentro de casa? Estou falando de bufunfa não, viu? Semeia amor. Semeia respeito. Semeia carinho. Semeia alegria. É funcionário de um patrão? Semeia lealdade. Trabalha como nunca. Dê o seu melhor. É patrão? Semeia na vida dos teus funcionários. Faça o melhor. Faça o melhor. Semeia pela manhã. Semeia a tarde como diz Eclesiastes 11. Porque você não sabe qual semente vai prosperar primeiro. Então, não pare de plantar coisas boas. Aliás, posso declarar uma coisa? Eu estou pregando hoje à noite para a maior geração de semeadores que já ouvem sobre a face da terra. Cadê um glória a Deus? Cadê um aleluia? Cadê alguém que pode falar? Eu recebo essa palavra. Eu nasci para semear e para colher. Porque quem planta, colhe. Eu vou liberar palavras agora. Quem planta, colhe graça de Deus. Quem planta amor, colhe amor de Deus. Quem planta favor, colhe favor de Deus. Quem anda com Deus, anda debaixo da graça dEle. Cadê a aleluia, gente? Cadê um aplauso ao Senhor aí dentro? Vai. Dá um aplauso. Estou indo para o quarto, para o quinto tópico. Eu começo a falar isso aqui. Não deixa ninguém desanimar você na hora da semeadura. Não deixa ninguém tirar o teu foco. Olha para alguém e diga. Não deixa ninguém tirar o teu foco. Não deixa ninguém desanimar você. Não deixa ninguém dizer que a terra é ruim, que o lugar é ruim, que não vai ter chuva. Talvez você está até aqui fazendo assim. Vai ter uma seca forte esse ano, hein? Mas Deus é especialista em mandar a gente para a janela ainda. Ele fala assim, olha lá para o céu. Daí você volta para falar para Ele. E daí, Senhor? Não vi nada. Só vi lá no fundo. Uma nuvem com uma mão do tamanho de um homem. E aí Deus vai mandar dizer para você. Se prepara, porque já tem barulho de abundante chuva sobre a sua vida. Ele é especialista. Pode plantar no tempo da seca. Pode plantar. Planta onde Ele mandou. Faça o que Ele falou. E você vai ser honrado. Quarta atitude. De quem anda debaixo da graça e do favor de Deus. De quem é favorecido por Ele. Versículo 14 a 17. Eu amo isso daqui. Amo. Versículo 14 a 17. Possuía Isaac, ovelhas e bois. Grande número de servos. De maneira que os filisteus não podiam ver aquilo. Tinham inveja. E por isso, botaram lixo em todos os poços que os servos de seu pai, Abraão, haviam cavado nos dias de Abraão. Enchendo aquele lugar de lixo e de terra. Deixa eu perguntar aqui. Quem já esteve aqui? Quem já cavou poços aqui? Os seus poços foram entulhados com lixo. Deixa eu ver. Pode levantar as mãos. As duas mãos. A cabeça. O pé. Pode levantar. Diga para alguém que está ao teu lado aí. Para de cavar poço não. Continua cavando poço. Olha o versículo 15. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Enchendo-os de terra. Disse a Bimeleque. Isaac, aparta-te de nós. Porque tu já és muito mais poderoso. Amei essa palavra. Você já é muito mais poderoso do que nós. Deus da sabedoria. Deus da graça. Deus da entendimento. Deus abre os olhos. Deus mostra o lugar para semear. Quem anda com Deus se torna alguém poderoso. Quem anda com Deus faz o melhor e recebe o melhor. Só que tem um detalhe. Olha a característica de quem anda debaixo da graça de Deus. Ele se cuida em andar com gente contendeira. Olha para dois ou três. Ele fala aí. Cuidado com gente que fala muito esse ano. Cuidado com gente que quer botar você em encrenca. Que usa a boca na hora errada. Que fala a coisa na hora errada. Que quer pegar aquilo que é teu. Quer te meter em rosco. Quem já entrou em rosco aqui por causa dos outros. A melhor, a melhor. Quem se já meteu em encrenca aqui alheia. Encrenca alheia. Ih, botaram você em encrenca. Eu vou pedir uma coisa. Como eu já falei aqui. Hoje no começo do culto. Deus vai nos afastar. Vai nos dar capacidade. De a gente se afastar de gente contendeira esse ano. Sabe quem que é contendeiro? Você faz, faz, faz. Ele se aposta daquilo que você fez. Eu vou dizer de novo. Você faz e faz e faz e faz. E ele se aposta do que você fez. Abriram poços e chegou lá os pastores de Gereza. Isso aí é nosso. Ih, parece que Deus está falando com alguém aqui dentro. Parece não? E é duro quando você faz alguma coisa e fala assim. Vou abrir mão. É ou não é? Isso é meu? Eu tenho direito? Perdeu a graça. Olha como perde a graça. Isso é meu. Eu que fiz. Eu que levantei. Eu que construí. Eu que cavei. É meu. Perdeu a graça. Mas quando você abre mão. E vai para o segundo lugar. Pode até ter inimizade por causa disso. O nome dos poços são esses. Abriu o primeiro poço. Um era contenda. Contenderam por causa daquele poço. Briga. Tem gente que briga por causa de uma casinha de... Uma casinha de herança. Lá no último bairro. Lá em Tupi. A casa está sem telhado. São 17 irmãos. E a casa vale 16 mil e 900 reais. E está brigando. 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 É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. Quando você abre mão. Quando você se desenrosca de gente contendeira. Fica tranquilo. Deus te dá força para você abrir mais um segundo poço. Um terceiro poço. Um quarto poço. E te dá terra de lambuja ainda. Quem pode levantar as mãos para glorificar o Pai? Quem pode abrir as mãos para dizer. Estou abrindo mão de algumas coisas. Esse ano. Levanta as mãos para declarar. Esse ano eu abro mão do pecado. Esse ano eu abro mão de gente contendeira. Esse ano eu abro mão de falar muito. Esse ano eu abro mão de me meter em enrascada e encrenca. Esse ano eu abro mão. E depois você fecha a mão para dizer. Esse ano eu não fecho a mão. Esse ano eu não abro a mão. Melhor dizendo. De andar com Deus. De estar com Deus. De obedecer a palavra de Deus. De estar debaixo da graça de Deus. E de receber o favor de Deus na minha vida. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Diga para dois ou três aí que está do teu lado. Cuidado com gente que tem inveja de você. Fala. Cuidado. Com gente que te inveja. Cuidado com gente que quer tirar seu brilho. Vou dizer de novo. Cuidado com gente que quer tirar seu brilho. Cuidado com gente que quer tirar o brilho da igreja. Tem uns crentes ultimamente que não servem para ser nem macumbeiro. Vou falar de novo. Tem uns frequentantes de igreja. Que não servem nem para limpar o sapato de uma macumba. Porque quando houve um problema dentro da igreja. É o primeiro a metralhar. O primeiro a detonar. O primeiro a pegar o Facebook. Ah, esse Facebook vai ter problema no céu. Ah, vai. Quando estiver lá na porta, lembra? Senhor, senhor. A parte de mim não te conheço. Não, não foi eu que falei. Aí o Jeová vai falar assim. Traz a fita do Facebook. Se precisar, ele manda até retornar. Olha o retorno da fita. Olha. Olha. E olha lá você. E aí, sabe qual é a palavra? Deus te encontrou, hein? Aliás, ele já tinha te visto. Por isso eu quero declarar. O favor é para aquele que respeita o favor. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos para receber. O que eu respeito me acompanha. Eu respeito a graça dele. Eu respeito o favor dele. E esse respeito, esse favor e essa graça com as mãos abertas me constrange. E quando eu estou constrangido, eu faço assim. Eu não sou merecedor. Eu não preciso, meu Deus. Como é que é isso, meu Pai? Como é que o Senhor faz isso por mim? Então, quando eu abro mão, aí é que eu recebo mais a graça dele ainda. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Posso liberar uma palavra? Longe de você, toda contenda esse ano. Toda gritaria. Todo espírito de brigo. Onde quer que seja, no seu trabalho, no seu patrimônio, na sua empresa, no seu consultório, nas suas vendas, na sua família, no seu entendimento familiar. Longe de vós. Toda gritaria, toda ira, toda cólera, todo mal. Nós estamos debaixo do favor do rei. Só quem pode dar um aplauso bem forte a ele. Aplauda. Mas aplauda mais forte. Vou terminar com isso. Cuidado com quem só quer botar lixo nas suas coisas, hein? Cuidado. Você abre, lá vem lixo. Que tem gente que é especialista, não é não? Eu aprendi a conhecer gente invejosa fácil. Fácil. Quer ver um invejoso? Você comprou esse carro? Comprei. Quem não é invejoso, fala assim, que lindo. Verde abacate. Meu Deus. Foi feito para você. Que lindo. Não tem outro. Até o cheiro dele é gostoso. Quando eu oro com algum carro que vem aqui para me orar, eu oro com tanta alegria. Eu entro, eu sento. Trouxeram uma época que eu era pastor, trouxeram uma discovery. Falei, nossa, isso aqui é um canal de televisão, meu Deus. Tem um carro só para eles. Mas eu oro dentro de um Fusquinha, dentro de um Uno Miller que eu tenho. Com alegria. Eu falo, isso aqui é um presente do Senhor. Mas tem gente que olha e fala, você comprou isso aí? Comprei um igual, fundi o motor quatro vezes. É ruim, hein? É ou não é? Porque o olhar já fala, eu invejo. Eu não consigo ver. Você lutou, pegou o décimo terceiro, o décimo quarto, o décimo quinto, as férias, o FGTS, o abecedário todo. Ajuntou e comprou porcelanato. Para colocar lá dentro da casa. Aquele piso lisinho. Não é? Alguém entra e fala, que lindo. Meu Deus. Que bonito. Que gostoso. Não é? Mas o invejoso olha e entra e fala assim, você comprou isso? Já vi gente escorregar nesse piso, quebrar, bater a cabeça e morrer instantâneo. Quem conhece gente assim? Quer ver como é fácil? Quer ver? Quer ver que a gente manifestar aqui? O invejoso entra e olha a planta linda, verde. Fala, que planta linda, planta. Já aconteceu lá? Deixa eu ver. Eu vou falar aqui, eu vou levantar as duas mãos. Levanta as mãos. Longe de nós, todos os contendeiros. Longe de nós, todos os invejosos. Aliás, com as mãos erguidas assim. Os invejosos que aparecerem, não vão derrubar você. Vão promover você. Como Isaac. Os contendeiros, os invejosos, não vão entulhar seus poços. Vão promover você. Abrir um terceiro poço. Cadê glória a Deus? Diga glória a Deus. Diga para alguém que está ao teu lado aí. Os contendeiros. Vão levar você para frente. Diga os invejosos. Vão incentivar você. A chegar no lugar que você tem que chegar. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Posso falar uma coisa? A Bimelec teve que ver a vitória de Isaac. E tem muita gente que para a glória de Deus vai ver a tua vitória também. Vou terminar. Versículo 18 ao 22. Eu termino aqui. As características de alguém que está debaixo da graça de Deus. Por favor de Deus. Verso 18 a 22. E tomou Isaac. Tornou Isaac a abrir poços. Que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus haviam entulhado, colocado lixo depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac. E acharam no vale, um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, contenderam. Com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa hein. Por isso chamou o poço de Ezequie, que significa contenda. Então partiram e cavaram outro poço. Mas por esse também, contenderam. E recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Eu preciso parar aqui para falar alguma coisa aqui. Esse ano, você não vai arrumar inimigos. Você vai construir amigos. Esse ano, você não vai chegar perto de quem derruba você. Mas de alguém que levanta você. Esse ano, você não vai causar inimizade por algum probleminha. Imagina, você é uma pessoa sábia, madura. Se é alguém que crê em Deus. Que sabe que tudo é a favor dele. Então, você não vai estar debaixo de maldição. Você vai estar debaixo da bênção. E quem está debaixo de bênção, não fica inimigo de ninguém. E a melhor coisa a fazer é essa. Quando alguém te perseguir, dá de comer. Quando alguém te humilhar, dá de beber. Quando alguém te der um tapa de um lado, dá o outro também. Por que fazendo assim? Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Disse Jesus. Diga, olha para dois ou três. Ele fala, esquenta a cabeça, não. Eu falo, esquenta, não. Sossega, descansa. Deixa a coisa andar. Olha o versículo 21. 21, então cavaram outro poço. Como também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora, agora, nos deu lugar o Senhor na terra. E prosperaremos. Dali, subiu para Berseba, onde é o pacto do poço. Na mesma noite, apareceu o Senhor e disse. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência. Por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar Isaac ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. E os seus servos continuaram a abrir poços. Quem vive debaixo do favor, e é favorecido por Deus, nunca para de construir altares. É a última característica que eu vejo nele. Começa no tempo, o capítulo 26, verso 1. Da miséria, da fome, da crise. E vai para o versículo 22. E termina ele levantando um novo altar a Deus. Eu estou pregando. Eu estou pregando hoje à noite. Para uma geração que são construtores de altares a Deus. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Se alguém zombar de você esse ano. Ah, você está debaixo da graça? Te deu uma pedrada? Não joga ela de volta não. Guarda ela. Pastor, o Senhor falou que em janeiro ia ser abençoado, levei uma pedrada. Guarda ela. Fevereiro fui apedrejado também. Guarda ela. Março fui apedrejado. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Doze. Doze são as pedras que você precisa para construir um novo altarzinho, para colocar Deus nele. Sossega. Descansa. Tranquiliza o cora. Você nasceu para construir algo. Como é que se constrói altares, pastor? Você se prostra aqui. E levanta um lugar alto para ele ali. Porque altar, tem gente que fala, não vou para o altar não. Altar significa lugares altos. Onde nós oferecemos sacrifício a Deus. Estou no meio de um mundo louco. Mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sobre a minha vida. Então eu vou para o altar. Colocar a minha vida lá. Eu termino dizendo essa coisa. Um. Ser humano que está debaixo do favor de Deus, sabe que ele sempre tem que abrir um poço novo. Diga para alguém que está auteladendo. Desiste não. Continua abrindo poços. Diga. Continua abrindo poços. Continua abrindo poços. Aliás, diga para alguém assim. Eu vejo você velhinho. Bem velhinho. Com uma pá na mão. Abrindo mais um novo poço. Não desista. Para de abrir poço não. E em todo o tempo. Pega pedras. E constrói altares para o seu. Altar é lugar onde você se prostra. Lugar onde você ri. Lugar onde você chora. Lugar onde você agradece. Lugar onde você sabe. Foi Deus. Quem me deu. A vitória. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fertchurch. Porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado. E eu espero que você tenha sido abençoado através da Fertchurch.